Motoqueiros assaltam clientes de bar e lanchonete e também de mercado? É isso, viu? Olha, e o que mais impressiona nessas imagens que acabaram ir repercutindo é realmente como que não é só o assalto, mas eles a todo tempo ameaçando, colocando arma de fogo. Inclusive nessas imagens que a gente acompanha agora, o comerciante, o primeiro dono do comércio, é o primeiro abordado, esse que tá de camisa amarela, ele tem a arma apontada pra sua cabeça. Porque é aquela coisa, né? Eles não só têm que assaltar, eles querem humilhar o cidadão de PEN, a pessoa que realmente busca ali, paga os seus impostos, trabalha direitinho, honestamente. E dessa vez os clientes desse bar, que fica localizado no bairro Alvorada, em Manaus, foram assaltados por pelo menos dois motoqueiros. Um dos criminosos ficou na motocicleta, esperando ali o compasso, dando ali toda a prontua pra fugir, enquanto o outro entrou no estabelecimento, se dirigiu às mesas, onde estavam aí algumas pessoas, e apontou a arma, roubando seus pertences, seus celulares. O dono do bar, como a gente viu aí, como eu disse, né? Inclusive foi o primeiro a ter a arma apontada pra cabeça. Você imagina o trauma que fica, né? Após uma pessoa que tem ali, tá trabalhando honestamente, tem os seus bens levados, e ainda fica sob a mira de um revólver apontado pra sua cabeça. Correndo o risco de, ah, qualquer ação minha, movimento meu, respirar diferente, eu tenho a minha vida tirada por esse criminoso, que não tem nada a perder, simplesmente porque decidiu que hoje ele queria tirar a vida de alguém. Então é algo que nos deixa realmente impressionados sempre, chocados e revoltados. Essa seria a palavra certa. E é o que você exatamente bem descreveu, Vandu Lúcio. As nossas vidas ficam na mão de pessoas que acham assim, não, hoje eu tô afim de matar uma pessoa, hoje eu tô afim de ceifar uma vida. E é por isso que eu falo todo santo dia aqui nesse programa, às vezes, pode vir de tela comigo com essa imagem aí. Eu falo todo dia aqui no programa, às vezes até, posso até ser chato. Fico sendo chato falando aqui. Que tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que está na nossa volta, é política, meu povo. O asfalto é política, a escola é política, o posto de saúde é política, o alimento que você come é política, a energia que você paga é política, o ônibus que você pega é política, tudo é política. A segurança pública, principalmente. Quando a população pega um bando de vagabundo como esse e dá uma coça, uma coça, pessoal de Manaus, todos já aparecem aqui por conta disso, que quando eles pegam o bandido, eles guisam. Quem não sabe o que é guisado? Tem frango guisado? Criticou? Pois é. Eles metem a porrada. Porque eles não se sentem seguros e abraçados pelo poder público. Porque aí o bandido vai pensar três vezes. Se tu acha que eu vou roubar nesse bairro aí, de novo? É porra que rouba. Aí quando ele está lá em defesa, fica aquela caidinha de... Ai, por favor, eu sou uma vítima da sociedade. O cacete. O cacete. Porque quando ele mata alguém, mata um pai de família, mata uma mãe, mata um filho, o vagabundo, ele não vai... Porque pra mim, hoje em dia, esse negócio... Ah, ele vai preso. Sabe o que ele faz na prisão? Porcaria nenhuma. Não faz nada. Tem comidinha na hora certa, tem café da manhã na hora certa, e tudo pago pela gente. É a gente que paga. Aí ele vai lá no banho de sol dele, usa a porcaria da droga dele dentro da penitenciária, que não serve pra porcaria nenhuma. Porque é de dentro da penitenciária que eles continuam tocando crime. Então quando eles matam um pai de família, eles ganham férias. Porque depois que eles são soltos, voltam a fazer a mesmíssima coisa. É por isso que bandido não tem medo de ser preso. Mas bandido tem medo de apanhar a população. Ah, isso o bandido tem. Eu te garanto que tem. Eu conheço a história de um bandido lá de Manaus, que ele perdeu uma perna, que a população guisou ele, aí ele foi roubar em outro bairro. Aí a população foi lá e guisou a outra perna dele. Hoje ele é cadeirante. Mesmo se ele quisesse, agora não consegue roubar. O bichinho é arrependido. É arrependido. Ah, Irlanda, você tá falando que a gente pode bater bandido? Eu não posso dizer isso, senão apresentador, né? Quem se ferra sou eu. Mas se você bater, a gente mostra. Bora falar agora sobre a Iufi com...